O mais novo do município, tá vendo? Fox 20, Xtreme, 2018, mas esse aqui tá palavrado. Até sexta-feira eu não posso vender ele não, mas depois de sexta o cara não vou firmar, gente, embora que é teu, mas tem mais novo não, 17 mil quilômetros de rodagem. Todas as revisões feitas na concessionária, carro extra, tem um retoque, laudo decra, bom, bom para comprador exigente, mais novo do que ele, só o zero.